Oração de agradecimento a Deus. Graça e paz no pedir, pedir, buscar, buscar, batei, batei. Nós cremos que o Senhor vai abrir portas, que vai nos fazer achar e que nos vai responder segundo a sua vontade e vai nos dar aquilo que temos pedido. Quero te convidar nesse momento para fazer uma oração muito importante aqui comigo. Quero orar hoje sobre gratidão, uma oração de agradecimento a Deus. Nós temos sido sempre efetivos no pedir e hoje nós queremos ser intensos no agradecer. A maior parte das vezes quando vamos orar, chegamos antes de Deus, deixamos a nossa lista de pedidos, não esperamos Ele falar, não ouvimos o que Ele tem para dizer, não consultamos se aquela listinha está de acordo com a vontade dEle para nossos caminhos, famílias, projetos, planos, empregos e tudo aquilo que nos diz respeito direto ou indiretamente. Não, nós não temos esse cuidado. Nós apresentamos diante de Deus o nosso pedido no grande balcão da graça de Deus e esperamos ser atendidos. Muitos se cansam nessa espera. Muitos reclamam quando acham que não foram respondidos os seus pedidos. Mas hoje nós queremos fazer diferente. Temos crescido nos negócios da oração. Temos amadurecido na nossa intimidade com Deus. Não vamos agir mais como meninos, de uma maneira infantilizada. Hoje nós vamos agradecer, até por aquilo que dói, até pelas respostas que ainda não vieram, porque o nosso Deus não está com os ouvidos cerrados, não está dormindo, não está ocupado demais, que não pode nos atender, ou nosso Deus esqueceu de nós. É impossível isso acontecer. E olhando a Bíblia, a história dos homens e mulheres de Deus, em todo o tempo, Deus nunca nos deu motivos para que nós não acreditássemos, crescemos e esperássemos nele. O problema sempre esteve no homem. Então hoje é dia de nós renovarmos a nossa confiança, nossa esperança, até naquilo que nós não vemos, quanto mais naquilo que nós já vemos, já recebemos, aquilo que já aconteceu. E eu tenho certeza que você vai ter mais de mil razões para agradecer ao seu Deus. Pode ser que você diga, não, pastor, eu não tenho mil razões, mas aí eu tenho convicção que você tem razões que valem por mil. Vamos orar sobre gratidão? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se, e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também, para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Quero te convidar também a refletir na passagem bíblica no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, na voz do pastor Cornélio Augusto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem dormem de noite e os que se embebedam embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. tende paz entre vós. Rogamos-vos também, irmãos, que edmoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vê de que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso Espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Ó Deus, nós viemos aqui hoje para te agradecer. Senhor, nós não vamos pedir nada nessa ocasião. Nós vamos te agradecer por tudo, Deus, pela salvação, por te conhecer, porque o Senhor nos amou primeiro, é só por isso que te amamos, pelo perdão dos nossos pecados, por o Senhor ter enviado o teu filho Jesus, pela obra maravilhosa, irretocável, irrepreensível, redentora, que resgatou-nos do pecado, do charco, do lodo, que nos limpou e vem nos limpando até hoje, que nos tirou das trevas e nos colocou na luz, que nos libertou de vícios, compulsões, e continua nos libertando, ainda aquilo que temos lutado e que no teu tempo o Senhor nos dará a vitória. te louvamos, Deus, te agradecemos, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, pela tua morte que venceu na cruz o inferno, o mundo e tudo aquilo que nele há, pela tua morte, Deus, que nos deu direito à vida, que nos libertou do pecado, que acabou com o escrito de dívida que era contra nós, pela tua ressurreição, pois nela o Senhor cravou a sentença condenatória do inferno, dos demônios, de Satanás, de toda a tristeza, de todo o pecado, de toda a condenação, de toda a acusação, da morte, Senhor, de triunfastes com a vida, o Senhor é a ressurreição e a vida, pelo que hoje, Deus, nós temos acesso a essa obra, a essa redenção, basta aceitar o teu favor, o teu perdão, o teu presente, o teu dom que é a salvação, então, Deus, quantas razões para te agradecer, a tua palavra diz que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos no mundo espiritual, então, Senhor, nós já somos abençoados e como disse Jó, nu, saímos do ventre da nossa mãe, nu, para lá voltaremos, Senhor, nu, nós viemos para essa existência, nu, nós partiremos dela, então, se não acontecer mais nada, nós já somos vencedores, porque levaremos pelo menos um nome e mais do que isso, salvação, acesso à eternidade, Deus, isso tudo é passageiro, o que vivemos aqui, as experiências, os dramas, as dificuldades, então, o Senhor já nos deu acesso ao que é real, ao que é inefável, ao que é gozo eterno, ao que são delícias perpétuas, ao reino do Filho do teu amor, Deus, o que mais nós podemos querer? Eu te agradeço, Deus, por toda a tua boa dádiva, todo o teu dom perfeito, e eu quero, como diz a tua palavra, em tudo te dar graças, eu quero obedecer a tua vontade, ó Deus, em Cristo Jesus, para com a minha vida, e eu sei que esse meu irmão, essa minha irmã, que ora comigo aqui agora, quer também, Senhor, te ser grato, Deus, te ser grata, Senhor, te ser grato, Jesus, te ser grata pela tua igreja, te ser grato, Senhor, pelos irmãos, pela família, pelos negócios, pelos sims, pelos nãos, te ser grato pelos livramentos, por aquilo que a gente não vê, te agradecer pelo pão de cada dia, pelo sono, pelas lutas, Senhor, por talvez o desemprego, pelas enfermidades, porque pela fé, Deus, nós cremos que por vez do Senhor não nos livra da doença, mas livra através da doença, não livra do desemprego, mas livra através do desemprego, não livra do acidente, mas livra através do acidente, quantas histórias, quantos milagres, quantos testemunhos, Senhor, nós te damos graças por tudo que o Senhor fez, nós não sabemos de nada, o Senhor sabe de tudo, os teus caminhos são maiores do que os nossos, Senhor, nós somos pecadores, murmuradores, fracos, falhos, e porque nós somos ansiosos, angustiados, queremos as coisas no nosso tempo, na nossa maneira, Senhor, e por não entender os teus caminhos, muitas vezes murmuramos, então, Senhor, hoje nós queremos te agradecer, te agradecer, Deus, pela tua condução segura em nossas vidas, te agradecer pela existência, por mais difícil que esteja a vida, te agradecer pelas grandes vitórias, pelos teus grandes feitos, pelos milagres que o Senhor já operou em nós, pelas curas que o Senhor já operou em nós, pela libertação, Deus, eu te agradeço pelos muitos pedidos de oração deixados no nosso chat, nos nossos comentários, enviados a Deus por WhatsApp, pelos canais da nossa organização, quantos pedidos de oração que nós podemos agradecer pela fé que o Senhor vai mover, vai fazer, vai libertar, vai curar, vai restaurar, vai restituir, vai restabelecer a família, vai restaurar o primeiro amor, a comunhão, a aliança, o retorno dessa pessoa para a igreja de onde saiu, vai restaurar os relacionamentos, vai haver perdão, reconciliação, o plano teu, Senhor, para a vida dessa pessoa vai ser retomado, Deus, nós te agradecemos por esse homem, por essa mulher, por esse jovem, por essa moça, por essa adolescente, por esse rapaz, por esse senhor mais velho, por essa senhora mais velha, por esse vovô, por essa vovó, por todas as faixas que junto aqui comigo prestam essa ação de graças a ti, agradecem o Senhor pela tua misericórdia, pela tua bondade, por aquilo que é invisível que o senhor faz, por aquilo, Senhor, que são as tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, Deus, nós te agradecemos por tantas razões, nós temos tantas razões para te dar graça, nós temos tantos motivos, Senhor, para te glorificar, Deus, o senhor nunca faltou, o senhor nunca falhou, o senhor não mente, o senhor não se arrepende, o senhor não muda, o senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor, o senhor é um Deus poderoso, não há outro Deus como tu, não há outro Deus que se fez homem, que deu a sua própria vida por amor a nós, mesmo quando nós não existíamos ainda, Senhor, o senhor enviou o teu filho, Jesus, para morrer na cruz em nosso lugar, obrigado, senhor, pela salvação, pela igreja, pelos louvores, pelos líderes, obrigado pelos irmãos, obrigado por aqueles que são diferentes de nós, por aqueles que pensam diferentes de nós, para aqueles que se opõem a nós, somos aperfeiçoados, moldados, ó Deus, também por eles, obrigado pelas provações, obrigado, senhor, pelos momentos de muita angústia, incerteza, choro, decepção, nossas vitórias foram construídas com esses momentos também, obrigado, pelo discernimento, pelo acesso a tua palavra, por sermos livres, ó Deus, quantas razões para te sermos gratos nesse momento, nós estamos aqui com o nosso coração rendido a ti, não vamos te pedir nada no dia de hoje, apenas te agradecer, te louvar, te glorificar, te bendizer, te engrandecer, senhor, te dizer que nós te amamos, nós dependemos de ti, nós queremos te conhecer cada vez mais, e te dizer, Deus, que nós somos eternamente gratos por tudo, por tudo, por tudo que o senhor tem feito, por tudo que o senhor já fez, por tudo que o senhor ainda vai fazer, muito obrigado, Deus, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Espírito Santo, amém, amém, amém. Quero te chamar aqui, meu irmão, para mais um tempo de reflexão, de meditação, sobre gratidão, você tem sido uma pessoa grata, ou abrir da sua boca é só no rumo da murmuração, é só no campo da queixa, das reclamações, você tem tido uma atitude, um olhar, um pensamento, uma ação de gratidão, intencional, espontânea, consistente, diária, diante do seu Deus, reflita sobre isso, também queremos te encorajar a buscar mais passagens bíblicas sobre o tema, investir tempo, fortalecer a sua compreensão nesse assunto, e acompanhe agora, siga-nos com mais textos da palavra de Deus sobre o tema agradecimento a Deus, gratidão sobre aquilo que oramos hoje. Salmo 92 Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade sobre o instrumento de dez cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grande são, Senhor, as tuas obras! Muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal não conhece nem o louco entende isto. quando o ímpio crescer como a erva e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade é que serão destruídos perpetuamente. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade, porém, tu exaltarás o meu poder como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira. Crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos. Serão viçosos e vigorosos para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. salmo 118 louvai ao Senhor porque ele é bom porque a sua benignidade dura para sempre. Diga agora Israel que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora a casa de Arão que a sua benignidade dura para sempre. Digam digam agora os que temem ao Senhor que a sua benignidade dura para sempre. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. O Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre os que me ajudam. por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram mas no nome do Senhor as despedaçarei. Cercaram-me e tornaram a cercar-me mas no nome do Senhor eu as despedaçarei. cercaram-me como abelhas porém apagaram-se como fogo de espinhos pois no nome do Senhor as despedaçarei. Com força me impeliste para me fazeres cair porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico e se fez a minha salvação. Nas tendas dos justos a voz a voz de júbilo e de salvação a destra do Senhor faz proezas a destra do Senhor se exalta a destra do Senhor faz proezas não morrerei mas viverei e contarei as obras do Senhor o Senhor me castigou muito mas não me entregou a morte abri-me as portas da justiça entrarei por elas e louvarei ao Senhor esta é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão louvartei pois me escutaste e te fizeste a minha salvação a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina da parte do Senhor se fez isto maravilhoso é aos nossos olhos este é o dia que fez o Senhor regozijemo-nos e alegremo-nos nele salva-nos agora te pedimos ó Senhor ó Senhor te pedimos prospera-nos bendito aquele que vem em nome do Senhor nós vos bendizemos desde a casa do Senhor Deus é o Senhor que nos mostrou a luz atai o sacrifício da festa com cordas até as pontas do altar tu és o meu Deus e eu te louvarei tu és o meu Deus e eu te exaltarei louvai ao Senhor porque ele é bom porque a sua benignidade dura para sempre o meu o meu léu o meu que o meu